O João Roberto Borges Fernandes, de 60 anos, levou um tiro na cabeça de Espingarda, na Associação Hípica Clevelândia, na manhã da terça-feira. Ele foi socorrido e encaminhado para atendimento médico, mas acabou morrendo. Quem atirou? Um rapaz de 25 anos. A vítima era conhecida por João Pupa, não era o alvo do atirador, e sim um outro rapaz, que era sua desavença. De acordo com o delegado, há 40 dias, o suspeito e o alvo tiveram uma discussão no interior de Clevelândia por bebedeira. Na manhã do crime, os dois se encontraram e tiveram mais uma desavença. Depois do desentendimento e ameaças na cidade, o acusado veio até a Associação Hípica, sabendo que o seu alvo estaria aqui. Só que o tiro acertou a pessoa errada, o João Pupa, que não tinha nada a ver com o conflito dos dois, e morreu. Uma testemunha preferiu não se identificar, gravou a entrevista e contou como e o que aconteceu no dia do crime, e pede justiça. Ele chegou com a caminhoneta, só com a espingarda já na mão, e chegou e atirou. Só que, na verdade, foi um tiro meio... ele ia atirar o outro guri, o seu pupo estava ali na frente, sentado, tomando mate, e pegou ele. Uma pessoa muito boa, na verdade, nós queríamos muito bem ele. Vinha de manhã, todo dia de manhã e de tarde, tomar chimarrão, comer, almoçava com nós, às vezes, todo dia, na verdade, quase. Uma pessoa muito querida por nós aqui na Associação. Justiça seja feita, né, não só por amigos, pelos familiares dele também, né, que são também umas pessoas muito queridas na cidade. E, porque Deus sabe o que faz, que nem diz o outro, né, nada acontece por acaso. A Polícia Civil e a Militar estiveram no local para levantamento de dados. Equipe de investigação da Polícia Civil localizou as testemunhas oculares e ouviu. O advogado do autor apresentou a arma utilizada no crime e o acusado, que confessou. Ele foi ouvido e liberado. O inquérito já foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário. O acusado deve responder pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil. Se condenado, deve pegar de 12 a 30 anos de prisão. João Pulpa era proprietário de uma ervateira em Clevelândia. Deixou esposa e filhos, um deles de seis anos.